Já foi em grupo Força Armada Timor-Leste, a vigilância da Ângela Freitas na residência e a terça semana, e a quarta de dia, Ângela Freitas, a equipa, a loquedas encontro com o comandante operacional PNTL, superintendente Cefi Pedro Belo, onde muda a validata, onde realiza a manifestação. Bom dia, porta-voz PNTL, superintendente Cefi Arnaldo Arrojo Hateten, PNTL autoriza na fato em grupo resistência nacional, defende justiça na Constituição Herdete, a manifestação. Mas o grupo refere-se a agradecer a dia a fila falecer na minha data manifestação. PNTL, superintendente Cefi Arnaldo Arrojo Hateta, onde naturaliza a manifestação, a manifestação. Se o câncer falha, 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 se o câncer falha. O PENTER, como pergunte? A segurança, não é? A segurança, para a segurança, para a segurança, cria estabilidade de que a segurança. Entretanto, o Tuerlei Constituição, Rt. Artigo, atosida, ratul, o resenito, rateten, Missão PENTER, Macato Garante, Segurança Interna, Liuliu, Manifestação Botruma, no atende problema, se o que acontece, moço e arrailaram. No artigo, atosida, ratul, o resenito, rateten, Missão FFDT, Macato, Segura, Ameaça Externa, Rusitasi, Laleja, no arraimaram. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.